Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O mercado financeiro manteve a previsão de queda da inflação para este ano. Vamos ver os números aqui no telão. A previsão agora é que a inflação permaneça em 4,36%, abaixo, portanto, da meta, do centro da meta do governo, que é de 4,5%. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a previsão do crescimento do PIB teve uma ligeira alta, ficando em 0,49%. Os analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central, também apontam a taxa de juros da economia em 9,25% ao ano. Lembrando que o boletim Focus é divulgado toda semana com a atualização das projeções para a economia do país. E cerca de 17 milhões de trabalhadores são beneficiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador. A ação que existe há mais de 40 anos garante uma alimentação balanceada ao empregado e benefícios para as empresas participantes. Uma alimentação saudável é essencial para manter a saúde e a qualidade de vida. Quando a empresa oferece essa opção, os funcionários fazem escolhas melhores na hora do almoço. A alimentação saudável para mim é saúde pura. Isso ganha qualidade de vida para o trabalhador. E é para que essa alimentação balanceada e de qualidade chegue a cada vez mais trabalhadores, principalmente os de baixa renda, que o Ministério do Trabalho desenvolve o Programa de Alimentação do Trabalhador. Atualmente, quase 17 milhões de pessoas que ganham até 5 salários mínimos são atendidas pelo PAT. Prioriza aquele trabalhador que tem um salário menor, uma renda melhor, garantir a qualidade alimentar dele, objetivando prevenir agravos à saúde, doenças, acidentes, porque a parte alimentar é muito importante para que aquele trabalhador consiga executar a sua atividade laboral em segurança. Os empregadores que têm interesse em se cadastrar no PAT podem acessar o site do Ministério do Trabalho. E para incentivar as empresas, o programa oferece ainda benefícios para quem participa. A isenção do recolhimento de FGTS e de INSS em relação aos custos com alimentação. Além disso, as empresas que optam pela tributação do lucro real, elas também têm um incentivo fiscal de até 4% no imposto de renda. E os ganhos para os funcionários vão além da alimentação. Uma alimentação saudável e adequada possibilita que o trabalhador exerça suas funções de forma mais efetiva. Para a empresa, ele acaba ficando mais produtivo em suas ações, ausenta menos do trabalho. Isso faz com que a empresa tenha mais ganhos e redução nos seus custos com a gestão de saúde desses trabalhadores. Olha, foram liberados recursos para a educação. O dinheiro vai para hospitais, universitários e também para pagar bolsas de estudos. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Bom dia mais uma vez para você. Oi, Leandro. Bom dia para você também mais uma vez. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TVNBR. Olha só, foram duas liberações de recursos feitas, portanto, pelo Ministério da Educação. Em uma dessas ações, o MEC liberou, então, cerca de 316 milhões de reais para a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Esse valor vai servir para custear aproximadamente 190 mil bolsas de estudos em diversas modalidades, como mestrado, doutorado, pós-doutorado, formação de professores e ainda iniciação científica, além de ações dos programas Idiomas Sem Fronteiras e Ciências Sem Fronteiras. Parte desse recurso também vai ser usado para apoiar a realização de eventos científicos e ações de capacitação. Na outra liberação de recursos, o MEC liberou, portanto, cerca de 51 milhões de reais para os hospitais universitários federais. Esses recursos são, portanto, para a EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, para cobrir despesas com obras, reformas, ampliações, manutenção e também para a compra de materiais e de equipamentos no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Parte desse recurso também vai atender a ações do Programa Mais Médicos. Só para finalizar, viu, Leandro, a EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, administra atualmente 39 hospitais universitários federais em todo o país. São essas as informações. Eu volto com você, Leandro. Toquei, JP. Obrigado pelas suas informações. E olha, o carnaval deste ano movimentou o turismo de norte a sul do Brasil. Em Salvador, no Nordeste, a ocupação hoteleira chegou a 95%. Foram 200 mil empregos temporários. Já no Centro-Oeste, o carnaval levou um milhão e meio de foliões para as ruas de Brasília. Um crescimento de 58%. Na região Sudeste, um levantamento mostra que os gastos dos foliões que curtiram o carnaval em São Paulo cresceram 55% este ano. Já a Prefeitura de Belo Horizonte comemora o maior carnaval da história. No Rio de Janeiro, o balanço deve ser feito esta semana, mas a estimativa é de que mais de um milhão de turistas tenham aproveitado a festa no Estado. E no carnaval, muita gente perde os documentos. O que muitos não sabem é que eles podem estar nos correios, os documentos, é claro. O repórter José Luiz Filho explica melhor para a gente como funciona. É o serviço de achados e perdidos dos correios. Muita gente que encontra documentos de outras pessoas, deixa em caixas de coleta, como esta aqui, ou entrega nas agências. Aí eles são encaminhados à central de achados e perdidos. O serviço funciona em todo o Brasil. Os documentos ficam à disposição para serem retirados pelo período de 60 dias. Após esse prazo, são encaminhados ao órgão emissor. Quem perder um documento fora do domicílio onde reside, pode solicitar aos correios para encaminhá-lo à agência mais próxima. É possível consultar a lista de documentos recebidos pela internet, na página www.correios.com.br, ou pela central de atendimento ao cliente, no telefone 3003-0100. A busca é feita pelo nome e o tipo de documento. E os correios cobram uma taxa de R$ 5,50 para entregar o documento. A pessoa precisa apresentar também o boletim de ocorrência sobre a perda. De São Paulo, José Luiz Filho. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.